Este é o vídeo de abertura de uma série de quatro vídeos que serão exibidos semanalmente, dando informações importantes à nossa comunidade eclesial, da querida nossa Diocese de São José dos Campos. Nessa série de vídeos serão tratados temas sobre as eleições de 2018 e as implicações das mesmas na vida cotidiana. No próximo dia 7 de outubro, somos chamados a comparecer às urnas para escolhermos o nosso próximo presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Assim, podemos compreender por que a igreja, a partir de sua doutrina social, fala de política com P maiúsculo, como missão de evangelizar. A palavra de Deus deve ecoar na plenitude da vida das pessoas e em todas as suas dimensões, inclusive na ação política. Diante dessa realidade, o cristão não deve deixar-se levar pela apatia ou pelo desânimo, e sim entender que é o momento propício para possibilitar melhoras em nossa realidade, visando a busca do bem comum, a construção de uma sociedade justa e solidária, onde a dignidade humana seja o princípio fundamental de todas as ações. A não participação no processo eleitoral, ou mesmo a indiferença ao tema, é um risco, pois tais posturas favorecem os aventureiros e as escolhas inadequadas. Está na hora e está nas mãos dos eleitores a oportunidade de exigir dos políticos novas posturas. É preciso ultrapassar um sistema político em que alguns candidatos têm compromisso somente com os grupos que os financiaram ou financiam, tendo sua atuação política concentrada na defesa de interesses do poder econômico. Esse modelo político defende interesses de poucos e alimenta a corrupção e o sofrimento de muitos, o que leva a grave crise ética. Precisamos de pessoas que construam uma política que esteja a serviço do povo, que coloque o bem comum em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar, que não se deixe intimidar pelos poderes financeiros e midiáticos, que seja construída no diálogo democrático, na busca da justiça, com misericórdia e reconciliação. Nas próximas semanas, teremos outros vídeos que contribuirão para a reflexão. Que Deus abençoe a todos. Assista ao vídeo onde o Papa Francisco comenta sobre as situações que têm interferido em nossas vidas nos últimos tempos. Vejamos. Pois é un Ding! Aujourd'hui, empobrecerse na política é um obcego para um cristiano. Nós cristianos não podemos jogar de pilato, a semeva dos tatuos, não podemos. E nós podemos. Vamos nos mesjamos na política. Porque a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. E os laicos cristãos devem trabalhar em política. A política é tropeçada, mas eu me perguntar se é porque os cristãos não sejam miscados com o espírito evangelico? É fácil dizer a culpa de aquilo, mas eu o que faço? É um dover. Lavorar por o bem comum é um dover de um cristiano.